Inclusive, quais são ali, queria entender a sua visão também, em relação aos principais indicadores macroeconômicos que possam ser afetados pela decisão do Fed, podemos falar de dólar, enfim, trazer um pouquinho da sua visão também sobre esses principais indicadores. Se você tiver mais aumento de juros, você continua gerando uma atratividade para os investimentos dentro dos Estados Unidos, principalmente em juros. E isso, de uma certa forma, para as moedas no mundo, se o pessoal perceber que esses juros têm um risco baixo, você atrai dinheiro para dentro dos Estados Unidos, você leva a moeda, você vende a sua moeda e compra dólar, você pode ter aí uma desvalorização das outras moedas em relação ao dólar. Se a percepção for de que o Fed, de novo, não está controlando direitos, pode gerar uma instabilidade em relação à economia americana e por você ter aí uma... essa valorização que as moedas estão tendo em relação ao dólar se manter. No caso do Brasil, especificamente, nós temos uma taxa de juros muito alta nesse momento. Eu acho que a economia aqui está acalmando um pouco, as coisas estão acalmando os ânimos de uma maneira geral e eu acho que o dólar mostrou, o real mostrou um pouco dessa força e não vejo também a gente sofrendo tanto, quanto mesmo que tenha 0,25 de aumento lá nos Estados Unidos. Acho que isso não vai reverter aqui uma alta tão forte do dólar por causa de 0,25. A nossa taxa de juros está muito forte e nós estamos dando sinais de que a coisa está acalmando de uma maneira geral. Passamos já seis meses do novo governo, as coisas estão se encaixando, não tem... Temos as mesmas preocupações que a gente tinha no ano passado, mas nenhum problema grande pela frente. Eu acho que agora é realmente o governo conseguir implementar um ritmo, a política dele e mostrar que realmente vai conseguir fazer um bom governo. Se ele conseguir isso, se Deus quiser, as empresas vão reagir, a economia vai reagir, as pessoas vão voltar a investir, ter uma visão mais positiva e a coisa melhora.